Oi galera, estou aqui na Avenida Beira Mar, em frente ao hotel, onde daqui a pouquinho a Anitta vai ceder uma entrevista e aquele ali é o Elvis. E daqui a pouquinho vocês vão saber o que nós vamos aprontar com a Anitta. Fiquem ligados. Aceitando tomar uma água de coco? Aceitando tomar uma água de coco. Aceitando tomar uma água de coco. Aceitando tomar uma água de coco. Amém. 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 Então, aí, vai pra onde,俊inha? Oi? Vai pra onde? Forcaletsa mesmo. Qual aquele horário que tu tá com teu namorado e que tu se sente mais poderosa? No Rio, não? Ah, acho que de 10h às 6h da manhã. Ah, que tu se sente poderosa, né? Você é uma mulher que topa desafio? Sim. Eu quero que você dê uma cantada em um desses dois anjos. Pra saber se você é boa de cantada, de conversa, de queixo Tá com medo, meu filho? Tô não Nem coloquei ainda, já tá com medo, né? Eu tô pedindo aqui a ela Eu vou pedir a você, que deu um queixo, né? Deu um queixo nela Como você chegaria nela, se você tivesse na festa Afim de ficar com ela Não dá pra pensar isso, olhando pra ti, não Eu falei pra ela, não é pra mim? Qual o maior pecado que essa anjinha já cometeu? Se abra não, né? É, eu já não tenho pecado, cara de santo Não, não, não Pecou agora, eu tô mentindo, né? Vai, doei Eu tô aqui com ele, que é irmão do Michel Teló Que também faz a malhação Olha aí, é teu nome, Machado? É Caíde, Machado É do da família do Machado Pode ter um pau de peito Derruba todo o pau Não, Machado corta só pra um lado, parceiro Quero que você prove pra mim, Michel Teló Que você é homem mesmo, homem com H Você vai ensinar como é que dá um beijo técnico Numa menina que eu vou chamar aqui Chama Você não é ator? Se garante mesmo Vai tirar essa fama de Machado, né? Pra provar A fama de Machado, né, parceiro? Vai, pra provar a chama de fama de Machado Olha aí, ó Qual é seu nome? Qual é seu nome, minha filha? Seu nome? Jéssica O que é da onde, Jéssica? O senhor é aqui, de Fortaleza Ó, faixa bonito, Michel Teló Não Ó, ele vai te ensinar como dar um beijo técnico Não, tá louco? Não, não, não O bom de desmaravilhas é a nova sensação E pra completar a chama A autoconvoção Lá do anjo Vai, lá do anjo Vai, lá do anjo Vai A vida enquanto não vinha Ela vem representando Vem, caralha O mundo girando E de emagrecimento Ela vai te privatizando Vem, caralha Te ensinçando Te ensinçando As irmãs de tralha Vem passando Do jeito longo Fica de perto pro alto Bastante idiota Tô aqui com o Paulo Homem da 085 Sucesso da Malhação Tamo aí Como é que tá esse sucesso? Como é que foi chegar na Malhação? Cara, foi, pô Maravilhoso, né? A gente tá na batalha Há quase 10 anos E a gente recebeu um convite da Som Livre Pra entrar com a música Na trilha da Malhação Maravilhoso Estamos agora trabalhando E colhendo os frutos dessa música Tiago, quer perguntar uma cor ao Paulo? Pergunte ao Paulo Parabéns Parabéns Sucesso Ela é a mulher mais poderosa do momento Seu show já está valendo muito dinheiro E hoje nós do programa Enio Carlos Vamos entrevistar nada mais nada menos do que Anitta É isso mesmo Só que nós do programa Enio Carlos Nunca fazemos uma entrevista Na verdade a gente tem um desafio Essa semana rolou na internet Que a Anitta estava proibida de ter contato físico com os fãs Os fãs poderiam apenas bater foto com ela Mas não poderiam abraçá-la, beijá-la Nem tocá-la Então nós vamos ver se a Anitta é realmente humilde Para isso, olha só quem nós convidamos O Elvis, tudo bem Elvis? Tá melhorando Olha só O Elvis, esse rapaz super estiloso É isso? É, diz você, né? A gente tá tentando viver Pra quem não conhece o Elvis Ele vende coco Aqui na Avenida Beira Mar As vendas do coco estão boas? Tá, sempre bom Graças a Deus Você conhece a Anitta? Sim, sempre tô vendo aí na televisão Minha filha gosta muito dela Ah, você tem uma filha? Tenho uma filha de 11 anos E tô pretendendo fazer uma outra a mais Ou um filho Dependendo de quem que seja, né? Tá certo Vocês estão vendo aí que o Elvis é super descolado Bem alternativo E nós vamos ver Se a Anitta vai lhe abraçar Lhe beijar Você acha que ela vai topar? Rapaz, com certeza Nenhuma mulher correu fora ainda não Nenhuma mulher resiste ao seu charme Com certeza Então pronto, hein, o Carlos Pois daqui a pouco nós vamos ver Se a Anitta vai realmente abraçar o Elvis Dar um beijo Se ela vai provar que é realmente humilde Eu gostaria que você respondesse o seguinte Você está sempre envolvida em várias polêmicas, né? E a última foi que você não queria aproximação nenhum com o seu fã Os fãs estavam proibidos de tirar foto com você Lhe abraçar, lhe beijar E eu queria que você respondesse essa pergunta Então não tem Eu compreendo essas notícias Elas realmente geram cliques, entendeu? É muito melhor pra um jornal Falar que eu fiz um show lotado Fiz um show vazio Do que falar que eu fiz um show lotado Bem, então assim, para provar, né? A gente, claro, você não precisa provar se não quiser Mas para provar que você é uma cantora super humilde A gente trouxe um fã super especial Que é o Elvis Vem aqui, Elvis A mais poderosa do momento também desce do salto E o programa Enio Carlos Fez o teste da humildade com a cantora Você sabe o que eu tive uma coisa que faz na minha vida? A gente estava com o rock Aí eu tive a cabelo rosa, pink Aí eu tive a largadura na orelha gigante Aí depois eu fiz o reggae Aí eu queria fazer as coisas no meu cabelo assim, ó Só que me falaram que depois eu tinha que raspar Só que só rastando pra tirar E o Elvis E o Elvis, ele é vendedor de coco Super famoso Olha aí, gente Aplausos Só que aquela de caixinha Meu pessoal falou que é horroroso Vai no natural com o Elvis Pega ele que é bom Aí dá um abraço nela, Elvis Ele vai já atrás aí, amor Obrigada, Anitta E o caso virou notícia nacional Meu Deus, Anitta Cadê a palavra do... Anitta, eu te amo, Anitta Obrigada, meu amor O que você achou do show de Fortaleza? Ela tá batendo fotos, retratos A palavra de homem, carioca Abaixa aqui, tio, pra eles saírem na foto Olha só Anitta, meu amor Anitta Essa mulher é muito linda, meu Deus Obrigada, gente Obrigada, né Todos amam, Anitta Anitta, meu pai, Anitta Meu Deus, menino, mate a mulher, não Eita Anitta, duas palavrinhas, Anitta Gente, poderosos hoje Só pro seu show, poderosa Ai, amei Obrigada pelo carinho da galera Anitta, só outra pergunta Vai lá, vai lá, mano Ela tá falando com o povo elle, vai lá, tranquila Eita Ai, amei Eita, amor Toa Ai, amei O povo de Fortaleza abraçando a Anitta. O povo de Fortaleza abraçando a Anitta. Fortaleza, Fortaleza te ama. Nossa missão, Anitta, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Temos uma missão que a gente vai perder nosso emprego e quem você der um selinho em mim, no Batman ou no Robin? Não perdeu o emprego. Cadê o Robin? Ai! Ah tá, você é o Robin. Quem, gente? Quem, gente? Quem, gente? Um docelinho, assim, a televisão. Beijinho no rosto. Um beijo no rosto aqui. Ai meu Deus, pronto. Um de cada lado, um de cada lado. Um de cada lado, vai. Mas foi tão fácil pra te controlar. Ela é linda! Valeu, Anitta! Valeu, valeu! Anitta, eu te amo! Valeu! É! É! Corre, corre, corre! Vai, Anitta! Eu, vim, eu vou fazendo meu teatro. Exparto de palhaço pra te dominar. Tá fazendo tudo o que eu quero. Tá fazendo tudo o que eu quero. Vai, Anitta! Vai, Anitta! Porque o cargo vai me ter. Mas no fundo eu só tô. Eu comprei dois ingressos caríssimo. No meu emprego. E ninguém entrou. E ninguém entrou lá. Eu quero falar...